Leve seu estilo de vida ao ar livre para o próximo nível com a caixa cooler térmica de 59 litros com rodas da Coleman. Projetado para os verdadeiros aventureiros, este cooler é mais do que apenas uma caixa térmica. É o seu companheiro perfeito para pesca, camping, praia e churrasco com amigos. As rodas embutidas tornam o transporte uma brisa, garantindo que você possa levar o seu cooler para qualquer lugar sem esforço. Prepare-se para momentos épicos ao ar livre, seja pescando nas águas calmas, acampando sob as estrelas, relaxando na praia ou saboreando um bom churrasco com os amigos. A caixa cooler da Coleman é a escolha que mantém tudo fresco e as vibes sempre positivas. Marque seus parceiros de aventura e transforme cada escapada em uma experiência memorável. Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais, que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!